Dentre os vários segmentos do empreendedorismo, o SEBRAE apresenta na 49ª Expo Acre as inovações do agronegócio com três iniciativas que chamam a atenção. O projeto Origem Agro, a tecnologia Holobox e os avanços na piscicultura. Esses segmentos representam novos horizontes para os pequenos e médios produtores locais com potencial para impulsionar ainda mais a economia regional. Como nos explica a coordenadora de negócios do SEBRAE Acre, Rina Soares. A gente trouxe os estandes chamados Origem. O que é Origem? São os tipos de atividade produtora de cada município. Nós temos desde a farinha de mandioca, o feijão, tem os doces regionais, a castanha, o mel, óleos, o café que é específico lá da Reserva Chico Mendes, que é o Raízes da Floresta. Nós temos também as cascas medicinais, que são trabalhadas a partir da bioeconomia. Então é bem interessante essa parte da Origens, que a gente chama, porque está trazendo um pouco do que é de melhor no nosso estado. Seu Manuel Gomes, produtor rural com formação em gestão ambiental, há 10 anos desenvolve extratos de plantas medicinais da Amazônia e tem como carro-chefe o famoso jatobar. Nós vivemos nesse bioma Amazônia com uma grande biodiversidade de plantas medicinais. E aí, por eu saber da importância dessas plantas, eu quis que as pessoas também tivessem conhecimento. Aí foi quando surgiu a ideia de a gente criar essa empresa para fazer os extratos, para ficar mais fácil das pessoas terem o contato com essas plantas medicinais. E o jatobar é o carro-chefe? É, o jatobar é o carro-chefe. Porque o jatobar, ele é uma planta excelente. Na Amazônia aqui, nós temos muito jatobar. Apesar de que nem todos dá a seiva, né? Outro destaque foi o Holobox, uma tecnologia que utiliza hologramas para demonstrar de maneira interativa e atraente o potencial dos produtos e tecnologias agrícolas desenvolvidas no Acre. O Holobox é um projetor holográfico que a gente trouxe, é uma inovação tecnológica, onde é apresentada as três cadeias produtivas principais do estado, que é a farinha de madioca, o açaí e o café. Então, mostra as etapas reais da produção, como é que faz, como é que embala, como é que chega no ponto final do produto para a apresentação final. E a gente está valorizando essas três cadeias produtivas, que são as principais do nosso estado. A produtora rural, Kate Souza, veio com o marido da Reserva Chico Mendes de Brasileia para expor o café Raízes da Floresta. O idealizador do café Raízes da Floresta é o meu esposo, o Jorge, né? A família toda dele é da reserva, então, na pandemia, ele teve a ideia de começar a recuperar áreas degradadas dentro da reserva com a produção de café, isso agregando o extrativismo e o café. E aí, só no ano passado, a partir do concurso da qualidade do café, a gente começou a ter a curiosidade de torrar o nosso próprio grão. E aí, com essa pegada de torrar o próprio grão, nasceu o Raízes da Floresta. A piscicultura também foi um dos destaques da feira, com foco na sustentabilidade e na alta produtividade. A criação de peixes tem ganhado espaço entre os pequenos e médios produtores. A piscicultura, a gente está com um stand muito bonito lá na parte da fazendinha, que é interessante, que as pessoas vão lá visitar, vão ver os diferentes tipos de peixe que são produzidos no nosso estado e vão visitar, que vocês vão ver que é um ambiente muito bacana, tá? A gente tem produtores atendendo, tem consultores atendendo lá. O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Acre, Açoeiro Veronês, enfatizou os avanços do agronegócio para o futuro do Acre, desde os mais tradicionais até os mais modernos. O Sebrae sempre é protagonista, né? Ele participa diretamente com grande importância, com grande espaço aqui na Expo Acre, né? Todos os anos é assim e a gente, obviamente, procura hoje dar um destaque também para a questão do agronegócio, porque o agro passa por uma fase de crescimento, de diversificação muito importante. O Sebrae é cada vez mais inserido nesse processo, junto, muitas vezes, em parceria com outras instituições, como é o caso do Senar. O Senar é lá na ponta, que vai levar assistência técnica, gerencial para esses produtores e, juntamente com o Sebrae, que desenvolve a metodologia junto com a gente e também participa com recursos. A partir do Senar é hoje. Obrigado.